Um bilhão de pessoas não sabe ler nem escrever Dois bilhões de pessoas não tem acesso a energia elétrica Mais da metade da população mundial não tem acesso a água potável Mais da metade do planeta passa fome ou sobrevive na miséria Mais de um milhão de mulheres procuram por ano atendimento médico Em razão de ferimentos provocados por espancamentos A cada 15 segundos uma mulher espancada no Brasil A cada 100 segundos alguém no mundo morre de fome No Brasil existe cerca de 23 a 50 milhões de miseráveis E 30 milhões de famintos No Brasil existe 15 milhões de sem-teto E 18 crianças morrem por dia de fome E 18 crianças morrem por dia de fome E 18 crianças morrem por dia de fome Muita desfora e muita fortaria Se vem o pato, o outro me falta A miséria continua Mas é que eu sou contínua A grito do tempo igual A pena vem inventada Sou confetizada A grito do tempo igual A própria maior parte faixa Eu tenho dito Eu tenho de gente Eu tenho a gente O-O-Fimen Não é todo mundo que se informa a vida Esse é o inimigo Nessa vida, tudo acontece E estou cuidando do seu artigo Eu! O! O! É! Tu! Eu! 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 Ela vem, ela vem, ela vem do meu Meuязto não veja o que é amor Esse é o inimigo Esse é o inimigo Tudo acontece Todo eutagem Todos amigos O ser humano na verdade ele não precisa crer em ninguém, ele precisa colocar a culpa, ele precisa colocar a culpa em alguém.